Olá, amigos do meu canal no YouTube! Seja λ definida por 3x² mais 3y² menos 6x menos 12y mais k igual a 0 uma circunferência que no plano cartesiano tem intersecção vazia com os eixos coordenados considerando k real, é correto afirmar que item A, o ponto P de abcissa e ordenada ambos iguais a k sobre 3 à interior à λ item B, existem apenas dois valores inteiros para k item C, a reta R definida por x igual a k intersecta λ item D, se C é o comprimento de λ, então C é maior que 2π unidades de comprimento bom, vamos partir agora para uma resolução nós copiamos aqui inicialmente a equação que define a circunferência λ vamos escrever essa equação na forma reduzida para que a gente tenha um melhor controle sobre as informações referentes à circunferência para que a gente saiba quem que é o centro, para que a gente tenha um domínio melhor sobre o raio então vamos começar jogando esse k aqui que estava positivo, vai para o outro lado menos k, o sinalzinho estava demais, vai para o outro lado com o sinalzinho de menos e eu divido agora todo mundo por 3, veja que fica x² mais y² porque eu estou dividindo por 3, aqui esse menos 6 quando eu divido por 3 fica só menos 2 aqui o menos 12 dividido por 3 fica menos 4 e o menos k do outro lado fica sobre 3 isso é melhor porque assim com os coeficientes de x² e y² sendo 1 fica mais fácil para a gente completar o trinômio quadrado perfeito então vamos reorganizar as coisas juntando quem tem x, x² e menos 2x estão aqui juntinhos, quem tem y, y² e menos 4y já estão aqui juntos também para utilizar a ideia de completar quadrados o que a gente faz? esse 2 aqui eu escrevi como 2 vezes 1 e esse 4 eu escrevi como 2 vezes 2 nada demais, não alterou-se nada o restante eu só repeti mas assim fica fácil para que você entenda que aqui vamos ter o que? o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo opa, o segundo é 1 então eu completo aqui com o quadrado de 1 completando o trinômio quadrado, perfeito aqui temos y² menos 2 vezes y vezes 2 opa, esse 2 aqui é o segundo então a gente completa com o quadrado do segundo, certo? só que a gente adiciona esses caras de um lado tem que adicionar do outro também veja que eu coloquei aqui para que mantivesse a igualdade então fica ótimo porque essa expressão, esses três termos esse trinômio quadrado perfeito pode ser escrito como o quadrado de x menos 1 e esse aqui pode ser escrito como o quadrado de y menos 2 não é assim? o primeiro é o y, o segundo é o 2 ótimo e do outro lado 1² mais 2² dá 5 e aqui o menos k sobre 3 eu repeti então o que a gente ganha depois de fazer tudo isso? a gente ganha as coordenadas do centro que são 1 e 2 a gente ganha o quadrado do raio que é 5 menos k sobre 3 a gente pode até fazer um esboço da circunferência o centro dela tem coordenadas 1 e 2 certo? ele disse que a circunferência não tem interseção tem interseção vazia com os eixos coordenados como esse tamanho daqui para cá é 1 o centro ele dista uma unidade de comprimento aqui do eixo das ordenadas certo? para que não aconteça interseção o raio da circunferência tem que ser menor do que 1 porque do centro para o eixo y você tem uma distância de uma unidade que é essa mesminha aqui embaixo a gente sabe isso porque o x do centro vale 1 então o raio deve ser menor do que 1 para que a circunferência não encoste aqui no eixo y para que a interseção seja vazia então sabemos que o raio tem que ser menor do que 1 obviamente o nosso raio tem que ser menor do que 1 para que faça sentido a circunferência certo? aqui está uma formulazinha geral reduzida da equação da circunferência como a gente sabe que o raio está entre 0 e 1 o seu quadrado também vai ser menor do que 1 concorda? um número entre 0 e 1 quando você eleva ao quadrado dá um resultado menor do que 1 então isso significa o seguinte que esse 5 menos k sobre 3 aqui ele é o quadrado do raio quando a gente conhece a equação da circunferência a gente entende isso então o quadrado do raio que é esse cara aqui obviamente ele tem que ser maior do que 0 está aqui e menor do que 1 para que a circunferência não encoste aqui nem no eixo y nem no eixo x também mas o eixo que está mais perto é o y então se o raio for menor do que 1 a circunferência já não vai encostar no eixo y e consequentemente também no eixo x não vai encostar porque a distância do centro para o eixo x é duas unidades então se o raio for menor do que 1 para não encostar no eixo y claro que também não vai encostar no eixo x então o raio ali está entre 0 e 1 seu quadrado é menor do que 1 esse cara é o quadrado do raio então ele tem que ser menor do que 1 claro tem que ser maior do que 0 a partir daqui a gente pode manipular essa expressão e ter um maior domínio sobre o k vamos fazer isso o que eu fiz? multipliquei todo mundo por 3 esse 1 vira 3 esse 5 vira 15 esse k sobre 3 fica só k mesmo e o 0 continua sendo 0 certo? e o sentido das desigualdades se mantém porque o 3 é um número positivo agora eu vou multiplicar por menos 1 veja que o sentido da desigualdade já mudou aqui ficou menos 3 aqui ficou menos 15 aqui ficou mais k e aqui ficou 0 mesmo mas o sentido da desigualdade muda porque eu estou multiplicando por menos 1 somando 15 em todo lugar ficamos aqui 15 menos 3 12 aqui cancela 15 menos 15 é 0 fica só k no meio e aqui 15 mais 0 é 15 então o k deve ser maior que 12 e menor que 15 então o item correto é o item B de bola existem apenas dois valores inteiros para k porque maior que 12 e menor que 15 é quem? o 13 e o 14 são os números inteiros maior que 12 e menor que 15 então 13 e 14 existem apenas dois valores inteiros para k veja que os outros itens não fazem sentido por exemplo o ponto P abscissa ordenada k sobre 3 se eu dividir aqui todo mundo por 3 vai ter que k sobre 3 vai estar entre 4 e 5 entre 4 e 5 então o P aqui teria abscissa entre 4 e 5 ou seja, estaria bem longe da nossa circunferência porque a abscissa máxima aqui é 2 e a circunferência nem passa aqui por essa reta onde o x é 2 então se a abscissa e a ordem a abscissa em particular sendo entre 4 e 5 o ponto vai estar bem mais à direita da circunferência digamos assim então esse aqui está eliminado o item C também está errado pelo mesmo motivo se você pegar a reta x igual a k é uma reta vertical certo? e ali entre o 4 e o 5 porque aliás entre o 12 e o 15 na verdade porque aqui a reta x igual a k então entre o 12 e o 15 essa reta vai estar muito à direita da nossa circunferência e o comprimento da circunferência deve ser maior que 2π unidades de comprimento falso porque o comprimento de uma circunferência é 2πr nosso r é menor do que 1 então vai ser menor do que 2π e o comprimento da nossa circunferência lambda então realmente o único item correto é o item B de bola espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostarem cliquem em gostei um abraço e até a próxima tchau